Como parte do trabalho solidário da emissora, a VTV Comunicação realizou a entrega de dezenas de cestas básicas a famílias de baixa renda do município, contendo utensílios alimentícios como arroz, feijão, óleo, sardinha, café, açúcar, biscoito, fubá de milho, entre outros. Estamos aqui na residência da Dona Maria de Fátima e o senhor Domingos, nesse momento ela recebe aí uma cesta básica das mãos aqui do diretor da VTV, Edivaldo Silva. Como é para a senhora receber uma cesta como essa em plena Páscoa? Para mim eu fico muito feliz e peço a Deus que abençoe todos vocês, que alumine todos vocês, que vocês também sofrem também. Então peço a Deus toda noite, todo dia da minha vida pedindo a Deus por vocês, desde quando vocês vieram aqui, que eu venho pedindo a Deus por vocês. Não esquece de vocês hora nenhuma e todos aqueles que me ajudaram naquele tempo e já estão agora me ajudando. Sou muito feliz e agradeço muito a Deus todos os dias. Certo então, seu Domingos, essa cesta aí é um gesto que vai contribuir para vocês aqui? Já é um prazer só de você estar aqui em casa, né? É uma maravilha, viu? E aí a gente fica contente porque para a gente já é uma coisona, porque tem aquela vontade de ser maior, né? E aí a gente fica contente. Eu agradeço a vocês e a Deus e a VTV que vem aqui já me visitar, às vezes agora eu fico mais alegre, viu? A ação aconteceu na tarde desta quinta-feira, atendendo moradores dos bairros Bahia, Gonçalo, Residencial 5 Estrelas e Liberdade. A atividade teve por finalidade proporcionar um momento feliz àqueles que não tem nada, além de garantir alimento na mesa durante o período de Páscoa. A dona Sandra, moradora aqui do bairro Bahia, também é uma beneficiária com as cestas básicas. Como é para a senhora receber essa ajuda? É bom, né? Ver na boa hora. Agradecer aqui a VTV, o Dr. Hilton, em primeiro lugar Deus. Nos aproximando agora aqui da residência da dona Vera aqui no bairro Gonçalo, que recebe também uma cesta básica, que irá contribuir também aí na sexta-feira santa, não é isso? Sim, obrigado. Estava muito precisando mesmo. Como eu preciso de uma cesta, eu preciso também de uma casa que eu não tenho. Minha casa está desse jeito aqui, eu não tenho condição de ajeitar. A casa está ruim. Aqui é tudo molhado, pode olhar aí, ó. Aqui é tudo molhado. Os produtos foram adquiridos através da Prefeitura de Santa Rita, como parte das milhares de cestas básicas, entregues pelo Executivo Municipal. Ontem nós iniciamos a entrega de cestas básicas aqui em Santa Rita, e hoje à tarde nós estamos concluindo. De manhã nós entregamos em Bacabeira, peixe e arroz, e aqui em Santa Rita estamos concluindo com a entrega de cestas básicas, com vários implementos aí, com várias substâncias aí, que vai melhorar, então, a Páscoa de muitas famílias carentes do município de Santa Rita. No total, quantas cestas básicas? Aproximadamente duas mil cestas básicas foram distribuídas aqui pela Prefeitura de Santa Rita, com recursos próprios. Como é que está sendo feita essa distribuição? Bom, a gente utilizou um pouco a classe política, os políticos que conhecem também as dificuldades das pessoas. Nós sabemos que Santa Rita tem mais ou menos a faixa de 25% de pessoas abaixo da linha da pobreza, e foi nessa faixa que a gente tentou fazer que chegasse essa cesta básica. Legenda Adriana Zanotto